Na realidade é só ouvir o Sambinha Isso aqui eu acho que eu tinha 17 anos quando comecei a ouvir essas músicas 17 faz 18 anos Não me chame não, não me chame no que eu vou Não me chame no que eu vou Isso não é caído não, meu DJ, ó Tá uma parada, ferro já, tudo que tu ferro já As cordas são tudo velhas Ó, são os unidos Preciso botar um jogo de corda nova aqui Vai voltar os treinos E ajudar esses alunos a tomar aquela velha alma No cavaco Foi Gente, que coisa linda Valeu